Música Vamos lá o Itaú Vano Hoje nós iremos fazer a correção da atividade passada na aula Passada na aula passada lá, né pessoal? Certo? Então, na parada obrigatória da página 43 Então, na aula passada, nós falamos sobre grandezas proporcionais E aí nós vimos que nós temos dois tipos de grandeza As grandezas proporcionais diretamente e as inversamente Então, qual é a diferença de um para o outro? Primeiro, relembrando o seguinte Quando a gente fala grandeza, pessoal É tudo que você puder contar ou medir Certo? Tudo que você contar ou medir, certo? Ele é chamado de grandeza É muito fácil da gente identificar uma grandeza dentro de um problema E aí o que aconteceu é o seguinte As grandezas diretamente proporcionais É quando as duas crescem, certo? As duas grandezas crescem Ou então, quando essas duas grandezas diminuem Quando elas crescem ou diminuem ao mesmo tempo Elas são chamadas de grandezas diretamente proporcionais Então, consequentemente As grandezas inversamente proporcionais É quando uma aumenta e a outra diminui Então, basta a gente analisar as duas grandezas Da seguinte forma A gente faz análise Se as duas aumentarem ou as duas diminuírem Diretamente proporcional Uma aumentar, a outra diminuir Inversamente proporcional Então, vamos lá Começando aí a nossa parada obrigatória Na página 43 Questão 10 Na questão 10 Observe o que ele diz aí As grandezas apresentadas em cada item A seguir Se relacionam ou não Proporcionalmente Classifique-as em diretamente Ou inversamente proporcional Então, aqui é só para a gente dizer Se as grandezas são diretamente ou inversamente proporcional E aí a gente vai dizer Certo? Se quiser botar só DP que é diretamente proporcional IV que é inversamente IVP que é inversamente proporcional Letra A Número de pagantes Em uma sessão de cinema E total de dinheiro arrecadado Então, observe o seguinte Digamos que Vai Várias pessoas vão se lembrar Não é isso? Então O que a gente pode analisar? Quanto mais pessoas Pagarem para entrar Não é isso? Quanto mais pessoas pagarem para entrar Mais você vai arrecadar Quanto mais ingresso você vender Mais dinheiro você vai arrecadar Então, observe que está aumentando as duas aí Certo? Então, aumenta as duas Então, na letra A Como aumenta as duas Ela é o quê? Diretamente proporcional Certo? Então, letra A Diretamente proporcional Porque as duas grandezas aí Estão aumentando Certo, pessoal? Agora na letra B Vamos lá Número de trabalhadores E tempo para construir Determinado muro Está na cara, né pessoal? Isso aí é inversamente proporcional Ou seja, quanto mais pessoas Trabalhando Menos dias Eles irão gastar para fazer esse muro Certo? Você quer comparar, digamos Você vai construir um muro Tem cinco pessoas para construir um muro Digamos que essas cinco pessoas Vão gastar, digamos Que na faixa de 15 dias Se você aumentar O número de pessoas trabalhando O número de dias vai diminuir Então, quando você aumenta O número de trabalhadores Consequentemente O número de horas trabalhadas Ou de dias Vai ser menos Então, na letra B É inversamente proporcional Letra B É inversamente proporcional Certo? Vamos agora à letra C Certo, pessoal? Ficou claro aí, pessoal? Então, a análise aí é bem simples de fazer Letra C Número de cópias Impressas por uma máquina copiadora E tempo gasto para imprimi-las Ó Número de cópias Ou seja Quanto mais cópias Você tem que imprimir Mais tempo você vai gastar Certo? Então, quanto mais cópias Ela vai imprimir Mais tempo ela vai gastar Então, está aumentando O número de cópias E o número de horas Então, ela é o quê? Diretamente proporcional Então, aí As duas grandes Estão aumentando Certo, pessoal? E na letra D Aí tem Velocidade média De um ônibus Em uma viagem E tempo gasto Na viagem Ó Velocidade e tempo Está na cara Que isso aí É inversamente proporcional Quanto mais rápido Você ir Menos tempo você gasta Então, aumenta um Diminui o outro Então, inversamente Proporcional Certo? Ficou claro aí a questão 10 Então, vamos lá Atividade 11 Então, vamos lá Verifique-se as grandezas Representadas por X e Y A seguir São direta Certo? Aí, DP Ou inversamente proporcional IP E determine Qual é a constante De proporcionalidade Então, vamos lá Primeiro É fundamental Que vocês Identifiquem O comando Da questão Então Além da gente Diver Se é diretamente Ou inversamente Proporcional A gente tem que calcular Qual é o valor Daquela constante Certo? É por isso Que é fundamental A gente saber Se uma grandeza É diretamente proporcional Ou inversamente proporcional Certo? Dependendo disso aí É que eu sei Qual é o cálculo Que eu vou fazer Certo, pessoal? Então, vamos aí Analisar As grandezas X e Y Vamos analisar Uma Primeiro Vamos focar Só na grandeza X 24 36 48 Então Qualquer pessoa Dá para Dá para perceber Que a grandeza X Ela está aumentando 24 36 48 Então aumentou É isso? Ela está aumentando Agora vamos analisar A grandeza I 8 12 E 16 Ó 8 12 16 É claro Que aumentou Observe Que as duas grandezas Estão aumentando Se as duas grandezas Aumentam Ela é o que? Diretamente Proporcional Por isso que eu falei Para vocês Que é fundamental A identificação Porque quando você sabe Que é diretamente Proporcional A gente trabalha Com razão E o que é razão? Divisão É como se eu tivesse Aqui Fazer Aqui assim É como se eu tivesse Aqui X Sobre Y Então toda vez Que for uma Grandeza Toda vez que as Grandezas forem Diretamente Proporcional O cálculo Que a gente faz É divisão Isso quer dizer Isso quer dizer que 24 Sobre 8 É igual 36 Sobre 12 Que é igual 48 Sobre 16 Pronto Isso aqui É que vai me dar Aquele cálculo Para encontrar A constante Agora veja só Divida 24 Por 8 É igual A 3 36 Por 12 É igual A 6 48 Por 16 É igual A 3 Isso quer dizer Que a minha constante É 3 Constante Que é representada Pela letra K Então É igual A 3 É Por claro Vamos lá Agora Na outra Tabelinha Aqui Observa Vamos lá Analisar A mesma coisa Que fizemos aqui Grandeza por grandeza A grandeza X 12 30 75 Está na cara Também Não é pessoal Que aumentou Agora vamos A grandeza I 5 12 31 Claro Que aqui Também está aumentando É isso Aí Observemos o seguinte Se As duas Estão aumentando Quando as duas Aumentam É que é Diretamente Proporcional As duas Estão aumentando Ela é Diretamente Proporcional E se é Diretamente Proporcional Qual é o Cáculo Que eu faço X Sobre I Certo É só Dividir X Por I Então vamos lá Se você Dividir 12 Por 5 É igual 30 Sobre 12 Meio Que é Igual 75 Sobre 31 25 Qual é A minha Constante Que vai dar Isso aqui O valor Então Vamos pegar Aqui 12 Dividido Por 5 Certo Então 2 Vezes 5 10 Para 12 2 Certo Vígula E acrescento 0 no resto 20 Dividido por 5 É igual a 4 4 Vezes 5 20 Para 20 Nada Então a minha Constante Aqui É 2 Vígula 4 O valor Da minha Constante 2 Vígula 4 Certo Agora Na outra Tabela Aí Nós temos O Seguir Observe Que A grandeza X 150 120 75 Ó Aqui Já deu Uma diminuída Né Observe 150 Caiu Para 120 Diminuiu Mais ainda Para 75 Agora Veja só O que está acontecendo Com a outra Com a grandeza Aí 10 12 E meio E 20 Ou seja 10 Aumentou Para 12 E meio E depois Aumentou Para 20 Então aqui Está aumentando Ó o que aconteceu Com essas duas Grandezas Uma está Diminuindo A outra Está aumentando Então isso quer dizer Que aqui é inversamento Proporcional Ora E qual é o cálculo Que a gente faz Para as grandezas Inversamento Proporcionais Produto Multiplicação Isso quer dizer Isso quer dizer Que aqui Já vai ser Diferente Isso aqui Quer dizer Que x Vezes y Né Isso quer dizer Que é igual 150 Né 150 Não é 15 Deixa eu ver aqui É 150 Vezes 10 Que é igual 120 Vezes 12 e meio Que é igual 75 Vezes 20 Viu aí pessoal O porquê Que a gente Tem que fazer Essa Saber Diferenciar Diretamente Proporcional Inversamente Proporcional É por causa do cálculo Certo Então observe Que Quando as duas Aumentarem Ou as duas Diminuídas Diretamente Proporcional E isso Quer dizer Que o cálculo É divisão Quando eu sei Que as grandezas São inversamente Proporcionais Aí o cálculo Já é diferente Né Já é multiplicação Isso quer dizer Que se eu multiplicar Certo 150 Vezes 10 120 Vezes Todos Iremos Encontrar 1.500 Então A nossa constante Aí É 1.500 Certo pessoal Então É fundamental Essa identificação Certo pessoal Das grandezas Então vamos lá Na outra Nós temos A grandeza X Então vamos lá O que aconteceu Com a grandeza X 10 12 15 Está aumentando É isso Ele está aumentando Aí A grandeza 12 10 8 Oxi Está diminuindo Que está diminuindo Então Aumentou Uma Diminuiu A outra É o que? Inversamente Proporcional Certo Isso quer dizer Que o meu cálculo É quem? X Vezes 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 Inversamente Proporcional Para calcular A constante A gente multiplica É o produto Das duas Grandezas Certo? Quando ela é Diretamente Proporcional Aí é uma razão É uma divisão Baixar A constante Então vamos lá Aqui vai ficar 10 Vezes 12 Que é igual 12 Vezes 10 Que é igual 15 Vezes 8 Então Quem vai ser O meu cálculo Vai ser a minha constante 10 3 12 120 Não é isso pessoal? Então 120 Vai ser a minha constante Aí Fé? Então Entenderam aí A questão 10 Aí Questão 10 Não Questão 11 Certo? Então vamos lá Agora a questão 12 Na questão 12 Nós temos aí Três probleminhas Letra A B E C Vamos lá Questão 12 Resolva Os problemas A seguir Letra A Em uma papelaria Arthur comprou Três cadernos Idênticos E doze lápis Idênticos Pagando um total De 56 Reais Quanto ele gastaria Se comprasse Nove Desses cadernos E 36 Desses Mesmos lápis Vamos chamar Pessoal Esse material Que ele comprou aí Que foram Os cadernos E lápis Vamos chamar de objetos Observe uma coisa Objetos 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 E Reais Ou pagou Reais Vamos separar De grandeiro No primeiro momento Ele comprou Três cadernos E doze lápis Então isso quer dizer Que ele comprou Quinze objetos Quinze objetos Certo? Ele comprou Quinze objetos E pagou Cinquenta e seis reais Então ele comprou E pagou Cinquenta e seis reais Aí no segundo momento Ele diz o seguinte Quanto ele gastaria? Então ele quer saber Qual é o valor Então eu vou dar um X aqui No valor Quer saber quanto ele gastaria Se comprasse nove Nove desses cadernos E trinta e seis Somando tudo aí Vai dar o que? Quarenta e cinco Então quarenta e cinco Olha Veja só Bora fazer uma análise agora Se Certo? Você comprar Quinze cadernos Certo? Você vai Quinze cadernos não Quinze objetos Se você comprou Quinze objetos E gastou Cinquenta e cinco reais Quarenta e cinco Se você comprar Quarenta e cinco objetos Quanto você vai gastar? Ora pessoal Observe o seguinte Observe que Se você Certo? A coluna dos objetos Está aumentando Consequentemente Aqui também vai aumentar Aí Quanto mais objetos Você comprar Você comprar Mais dinheiro Você vai Gastar Você vai pagar Então O que é que vai acontecer Aqui? Isso aqui pessoal As duas grandezas Estão aumentando Se está aumentando É noção que Diretamente Proporcional É isso? É Diretamente Proporcional E observe que cálculo Eu já sei que Quando as grandezas São diretamente Proporcional Eu acho Uma constante Aqui Não é isso? Ou seja Qual vai ser A minha constante Aqui? Se eu pegar Quarenta e cinco E dividir por Quinze Eu vou achar Uma constante Aqui Certo? Que é igual a três Pronto Essa constante Aqui Basta eu pegar O resultado Dela e multiplicar Pelo valor Que pagou Que foi Cinquenta e seis Essa é uma das maneiras Que você pode fazer Certo pessoal? Como é que você pode fazer? Ó Identificando Se a grandezas São diretamente Proporcional E depois Calculando a constante A constante Foi o que? Quarenta e cinco Sobre quinze Que foi três Certo? Aí eu pego Essa constante E multiplico Pelo valor Isso quer dizer Que vai ser Quanto? Treve e seis Dezoito Vai um Treve e cinco E enviou dezesseis Cento e sessenta e oito reais Porque ele está querendo saber Né? Mas Eu poderia ir fazendo Da seguinte forma Aqui também Que é o mesmo resultado Quando Certo pessoal? Então Ele vai gastar Cento e sessenta e oito reais Qual é a outra forma Que eu poderia fazer? Primeiro passo É sempre identificar Se ela é diretamente Ou inversamente Proporcional Por quê? Porque se for Você multiplica Assim Cruzado Se for Diretamente Proporcional Você multiplica Cruzado Certo? O que eu ia fazer aqui Certo? Pela regra prática Que a gente faz Eu multiplicaria Quinze vezes x Que daria Quinze x Igualava A quarenta e cinco Vezes Cinquenta e seis Certo? Aí você pode Perguntar Eu não poderia Multiplicar Quarenta e cinco Vezes Cinquenta e seis Pode Mas veja só Antes de você Multiplicar O ideal Pessoal Você deixa assim Na forma de multiplicação Porque pode facilitar Certo? Já pensou? Porque aqui A conta que vocês Irão fazer Quarenta e cinco Você ia multiplicar Por cinquenta e seis Certo? E o resultado Você vai dividir Por quinto Mas olha Olha que coisa interessante Aqui Certo? Então Como eu falei Para vocês Eu posso Multiplicar Quarenta e cinco Vezes Cinquenta e seis E o resultado Dividir Por quinto É por isso Pessoal Que tem A chamada Simplificação De fração Simplificação Ela foi criada Para facilitar Os cálculos Ah Se você quiser fazer Não tem problema nenhum Pega aqui Multiplica Dividir por quinto Não tem Mas veja só Para usar a cabeça Cabeça que foi feita Foi para pensamento Então pensava o seguinte Se eu pegar aqui Quarenta e cinco Dividir por quinto Dá três Isso quer dizer Que só o três Que eu vou multiplicar Por cinquenta e seis Agora Então X É igual Três Vezes Cinquenta e seis Então X é igual Cento E sessenta e oito Certo Então aí foi a letra A Então vamos agora ver Como é que vamos Para a letra B Certo pessoal Então Muito simples Então o primeiro passo É identificar O tipo de grandeza É diretamente proporcional Inversamente proporcional Para que a gente possa Saber Qual é o cálculo Que nós devemos fazer Então vamos agora Para a letra B Então Vamos lá Dando continuidade agora Nós iremos A letra B Veja só O que é que tem Nessa letra B Tem praticamente Um texto aí Mas Vamos lá O trem da empresa Vale A tradicional locomotiva Ava Ava Ou Maria Fumaça Liga as cidades Históricas De Ouro Preto E de Mariana Em Minas Gerais O passeio O passeio É quando Se uma viagem No tempo O passeio É como se fosse Uma viagem no tempo Já que os carros Mantém o desenho Dos antigos trens Que circulavam Pela ferrovia O trem O trem comporta Cerca de 300 Pessoas Distribuídas Igualmente Em 6 Vagões Considerando Todos os vagões Idênticos Quantos vagões Desse tipo Seriam necessários Para comportar Em uma única viagem 850 Pessoas Então vamos lá Primeiro vamos identificar Quais são as nossas Grandezas Primeiro aí Ele fala que 300 pessoas Distribuídas Em 6 Vagões Então nós temos O número de pessoas É É uma grandeza Você já pode pegar aqui 300 pessoas Foi E Vagões É outra grandeza Certo? O número de vagões Então observe que Para transportar 300 pessoas Foi distribuída Igualmente Em 6 vagões Pronto Você está dizendo Que foi igualmente Pessoal Então Cada vagão Vai Comportar Quantas pessoas Considerando Todos os vagões Idênticos Então Todos os vagões São do mesmo tamanho Certo? Quantos vagões Desse tipo Então ó Eu quero saber Quantos vagões Então O incógnito Vai para vagões Certo? E Para transportar 850 pessoas Certo? Ora O que nós temos De fazer aqui É o seguinte Observe Da seguinte forma Para transportar 300 pessoas Certo? Foram precisos 6 vagões Então Para transportar Essas 300 pessoas Foi preciso 6 vagões Para transportar 850 pessoas Será Será se vai precisar De mais vagões Ou menos vagões O que está acontecendo Com a grandeza Número de pessoas Aumentou Não é isso? Está aumentando 300 para 850 Certo? Se O número de pessoas Certo? Aumentou Certo pessoal? Se o número de pessoas Aumentou Consequentemente O número de vagões Também Vai aumentar Então Olha o que aconteceu Aqui Vem? É Diretamente Proporcional Não é isso? Que as duas grandes Aumentam É lógico Que se Você Para transportar 300 pessoas Se acúmula Foi preciso Você Certo? Que o O trem Divesse 6 vagões Então Para transportar 850 pessoas É claro Que vai precisar De mais Então vamos lá Se aumentou A sua É diretamente Proporcional Então Pelo nosso Módulo Prático Aqui é só Cruzar E multiplicar Certo? Então 300 vezes X Vai ficar 300 X Que é igual Vamos montar Só a multiplicação 850 Que eu multiplico Por 6 Certo? Isso quer dizer Que o 300 Que a gente está Multiplicando Ele vai passar Dividindo Então Deu 850 Aqui né 850 850 850 50 vezes 6 Dividido Por 300 Primeiro passo Corta um 0 Em cima Vou cortar um 0 Em baixo Né? Aí o que é que você pode fazer É que Multiplicar 85 Vezes 6 E o resultado Dividir Por 30 Certo? Pode fazer isso Tranquilo Certo pessoal? Mas ó Agora você sabe o que está acontecendo aqui Vamos lá Eu posso Dividir aqui ó Deixa eu botar aqui Para ficar mais claro Vai ficar Aqui em cima Eu tenho assim agora ó 85 Vezes 6 Como eu cortei um 0 Embaixo está mais por 30 Certo? Eu posso simplificar Esse 6 por 30 Ou seja 6 Dividido por 100 É igual a 1 E 30 Dividido por 6 É igual a 5 É isso? Agora veja só 85 Eu posso dividir por 5 É claro que eu posso Certo? Dividindo agora Aqui ficou assim ó Por quê? Se eu pegar 85 E multiplicar por 1 Vai dar 85 Dividido por 5 Isso quer dizer que 8 dividido por 5 É igual a 1 Uma vez 5 É 5 Para 1 Então 3 35 vai dar 17 Certo? Fazendo cálculozinho aqui ó Se você quiser 85 Dividido por 5 8 Dividido por 5 É igual a 1 Uma vez 5 É 5 Para 8 3 Baixa 5 35 É igual a 7 35 35 Para 35 Nada Como O X Está na grandeza Vagões Então 17 Vagões Certo? Então Muito simples esse Para resolver E aí Para isso é Agora vamos A letra C C Então a letra C Vamos ver o que tem Daí na letra C Uma empresa Tem 780 funcionários Ó Isso quer dizer Funcionais já é uma grandeza Funcionais Já é uma grandeza Então é só você separar 780 Funcionários E comprou Marmitas individuais Congeladas Certo? Suficiente Para O almoço Durante 18 Dias Então Dias é outra grandeza Então 18 dias Não é isso? 18 dias Se a empresa Tivesse Mais 156 Funcionários A quantidade De marmita Certo? Adquirida Seria suficiente Para quantos dias? Agora muito cuidado Com isso aí Ó Por que muito cuidado? Porque ó Quando eu falei Que a empresa Tinha 780 Funcionários Certo? Aí agora Lá no final Observando Se a empresa Tivesse mais Aí tem aluno Que chega aqui E bota 156 Esse 156 Pessoal Não é o número De funcionários Ele está dizendo Ó Se a empresa Tivesse Mais 156 Então O que é que nós Iremos fazer? A empresa tem 780 Mais 156 É isso? Aumentou Ou seja Contratou Mais 150 Ou seja Quantos funcionários Essa empresa Tem aqui agora? 6 8 5 Aqui 13 Vai 1 7 1 8 1 9 Essa empresa Ela passou a ter 936 Funcionários Certo? Então muito cuidado Ele está dizendo Ó Se a empresa Tivesse Mais 156 Ele não está dizendo Que a empresa Tem 156 Funcionários Então aumentou O número de funcionários Para 936 Isso quer saber Quantos dias agora? Né? A quantidade de mamí Já adquirido Será suficiente Para quantos dias? Ó Primeiro O número de funcionários Aumentou É isso? Digamos que 780 funcionários Comiam essas marmitas Em 18 dias 936 Agora Aumentou O número de pessoas Será assim? Essas 936 Pessoas Irão comer Essas marmitas Certo? Esses alimentos Em mais de 18 Dias Ou em menos É claro Que é bem menos Né? Se você for colocar Ó Mais pessoas comendo Menos Vias vai durar Então ó Aumentou Uma Diminuiu A outra Né? Aumentou Uma Diminuiu A outra É inversamente Proporcional Né? Pessoal Isso quer dizer O seguinte Pessoal Ó Quando ela é inversamente Proporcional A gente multiplica Assim ó Paralela Né? Então vai ficar 936 Víde X Vai dar 936 X Que é igual 780 Víde 18 Então X É igual 780 Vídeos 18 Tudo isso Dividido por 936 936 936 936 Então Observe o seguinte É aquele caso Que eu falei Para vocês Ó 780 Eu posso Você pode fazer A gente pode fazer 780 Vezes 18 E o resultado Dividido por 936 Ou você pode Fazer o seguinte Simplificando Certo? Da maneira que vocês acharam melhor Certo pessoal? Ou você pode pegar também 936 Dividido por 18 Certo? Então você pode fazer De várias maneiras Isso aqui Certo? Então Observe o seguinte Se você achar Que a conta Está com números grandes Você pode fazer o seguinte Ó Só temos número Para Então Vamos fazer o seguinte Pega esse 18 Certo? Para não ficar menor Simplifica por 2 18 Simplificado por 2 Vai dar 9 Certo? Aí você chega aqui No 900 Tem que ser de 5 Com de baixo Certo pessoal? Aí Simplifica esse 936 Também por 2 Que vai dar 9 por 2 Dá 4 8 Que vai dar 13 ali Aí 6 De 1 12 Para 13 1 Então 4 vezes 2 8 13 13 por 2 Vai dar 4 3 vezes 4 12 16 Por 2 Dá 8 Certo? Então vai ficar 4142 2 vezes 8 16 Vai 2 vezes Por 2 Não é que são? Por 2 2 vezes Que é 6 2 vezes 6 12 Para 13 1 2 vezes 8 16 Pronto Então vai dar 468 Então vai ficar 2 vezes 8 16 Vai 1 2 vezes 6 12 1 13 Vai 1 2 vezes 4 468 Pronto Se você quiser Você pode pegar aqui Simplificar ainda 468 Você pode pegar aqui Por 3 Certo? Ou por 2 Por 2 Vai fazer por 2 Que vai dar 234 Como eu simplifiquei O 9 por 2 Eu não posso Mas eu posso 780 Que é par Certo? Então quando eu Simplifico 468 Por 2 Deu 234 Eu faço 780 Também por 2 Que vai dar 2 vezes 3 390 Né? 2 vezes 0 2 vezes 9 Pronto Pronto Isso quer dizer Que esse número Aqui Ó 3 4 3 7 2 9 Eu posso Simplificar esse número Por 9 Pessoal Como é que eu sei? Basta somar Mas se você não quiser Por 9 234 É par 390 Também é par Você pode Continuar Por 2 Mas aqui Se você quiser Você pode fazer Direto por 9 9 por 9 Aqui vai dar 1 Certo? E aqui 9 23 dividido por 9 Vai dar 2 2 vezes 9 18 18 Para 23 6 Né? 5 54 6 vezes 9 54 Para 54 Nada Então vai dar 26 Certo? 6 vezes 9 54 Mais 5 2 vezes 9 18 Por 5 23 E aí Vai ficar da seguinte forma Bora passar a limpa Isto aqui agora 390 Vez 1 Vai dar 390 E embaixo Eu estou com 26 Pronto Está sobrando Isto aqui Certo pessoal? E aí O que é que você ainda pode fazer? Por 2 Aqui vai dar 13 Certo? E aqui vai dar 2 vezes 1 2 2 vezes 9 18 Certo? E 195 É isso? Então 2 vezes 5 10 Vai 1 2 vezes 9 18 19 Vai 1 2 vezes 1 2 1 3 195 Por 13 Pronto Aqui a conta que nós vamos fazer 195 Dividido Por 13 Né? Então vamos lá 195 Dividido Por 13 Então 19 Por 13 É igual a 1 Uma vez 13 É 13 Para 19 6 65 Dividido por 13 É igual a 5 5 5 vezes 3 15 Para 15 Nada Vai 1 5 vezes 9 5 6 Então X É igual a 5 É o número de dias Certo pessoal Que Essas mamidas Vão Durar Então pessoal Aí está a correção Da nossa parada Obrigatória Da página 43 Certo? Espero que todos Tenham entendido E Na próxima aula A gente revê aí A questão de Regra composta E regra 3 Regra 3 Simples Regra 3 Composta E Um bom final de semana Para todos E Até a próxima